Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Tudo bem! Ih, esse pau que mole, né? Olha, pisa aqui, eu não dei pro logo, não. Não? Como ficar sentadinho com seu desastrado, né? Mais pra cá? É, mais, mais. Acho que era uma poesia... Opa, meu Deus, olha! Lembra da série desse pau que não, gente? Não, não. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha aqui, eu falei, vou pegar uma cadeira, aqui tá segura, chegar bem em casa. É, acho que era uma poesia... Eu separei duas, tá, Luna? Uma pequenininha. A gente quer uma poesia engraçada, quer uma poesia romântica. O que vocês querem? É a hora de dar uma salvação. Quem que é engraçada, eu vou fazer? É, meu Deus do céu. Romântica? Eita, meu Deus. Vocês... Tá bom. Eu vou ensinar uma bem leve aqui, né, Luna? Pode, uma? Não sabe de nada. Não sabe de nada, né? Então, lembrando que é o livro da poesia. Quem quiser depois comprar a maioria, vai fazer um merceão. Tá liso. A poesia se chama... Xochão tá boa? 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 Andam, pergunta! Não se mexe nem vibra com a nossa voz. Mais... Não! Será que perdeu um desão de atrás? Deixa de pegar ela? Rir order! Moramente! Não sinto daестноção dela. Moro, precisamos levar a chão chão pro médico antes que as crianças percebam que a pobrezinha da Caterinha está espalhada. Pensa da besteira né, gente? Vá, vá, não é isso, gente? Vamos lá! Só que brincadeira, né? Esse programa é uma das minhas crianças mais velhas que vêm nas escolas, o que foi o único feito pra quem não gosta de ver poesia. Eu sou um cara de periferia, e a gente escreve poesia sobre tudo. Muitas vezes escrevi embaixo da mesa, com sete de loteiro, porque era a única forma que eu tinha de achar que eu era importante pras pessoas. Inclusive, eu não tô muito presente pras pessoas. Cada livro meu é dedicado a uma pessoa. O meu pai, a minha mãe, a minha tia, enfim. E... Eu quero fazer uma homenagem ao Écio Salles, né? Da festa literária dos periferias, com uma poesia que foi lida pra Vuk. Pra minha mãe, pra nossa afrodescendência, minha poesia se chama Apague a Luz, ameteceu sua alma. Eu! 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 Oooo... Ooooooo... Ooooooooooooo... Já, já, já... O que é isso? Eu tenho... Tavo aqui... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL